Deus, nós vamos iniciar a nossa caminhada, a nossa procissão com o Senhor dos Passos se tiver mais algum homem, alguma mulher que queira alguma opa, nós temos sobrando ainda isso, quem aceita usá-la, pode usar isto, então nós vamos nos organizando para fazer a nossa procissão com o Senhor dos Passos, neste ano na quaresma nós fomos convidados a refletir sobre fraternidade, a superação da violência eu gostaria de convidar a todos para que nesta procissão do Senhor dos Passos nós trouxéssemos espiritualmente presente, de modo muito especial nossos últimos irmãos e irmãs que partiram deste mundo como vítima de violência aqui na nossa Garopaba concretamente, vamos rezar, pedir para que seja superada a violência no nosso município aqui na nossa paróquia, em toda a nossa caminhada queremos seguir os passos do nosso Mestre, o nosso Senhor e nós vamos contemplando todo o sofrimento o sofrimento oferecido pelo Senhor em prol da salvação do mundo nós temos a salvação porque o Senhor deu a sua vida por cada um e cada uma de nós então queremos iniciar este momento traçando sobre nós o sinal da Santíssima Trindade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Rezemos inicialmente a oração do Pai Nosso a oração que o próprio Jesus nos ensinou preparando o nosso coração para esta grande procissão até a Igreja Matriz Pai Nosso Vem a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita a sua pode levar a sua rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém 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 Novos homens que traz de ti Esse é Tem de ter Esse é difícil 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 Ó vós todos que passais pelo caminho Olhar e veja Se há dor maior que a minha dor Esse é difícil Quando eu dormi É 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 Amém.